Nós vamos fazer alguns exercícios do módulo 1 de trigonometria, tá? A pedido de alguns alunos. Então, eu vou resolver alguns exercícios do módulo 1. Esse exercício é o exercício de sala número 5. Exercício de sala número 5 diz o seguinte. Um metalúrgico pretende construir uma peça metálica na forma do triângulo MBP a seguir. Logo depois, ele fará um corte segundo a linha BM, conforme a figura. Sabendo que BP mede 2 decímetros. Então, BP, essa distância aqui, equivale a 2 decímetros. E BM, raiz de 3 decímetros. Então, BM, raiz de 3 decímetros. É correto afirmar que o comprimento BM do corte está aqui, ó. BM é o que eu quero calcular. Então, vou colocar aqui. BM é o que eu quero calcular. Em decímetros, corresponde a... Primeira coisa que, geralmente, os alunos tendem a fazer nesse exercício é calcular a hipotenusa MP, porque verifica que MBP é um triângulo retângulo. Mas não vai ajudar muito calcular a hipotenusa, tá? Esse é um exercício um pouco diferente, porque como você quer descobrir aqui, ó, que é X, BM, e você tem um triângulo aqui retângulo, que daria para descobrir hipotenusa, mas que não ajuda para o cálculo de X que está aqui. Então, qual é o segredo? Sempre que você tem um triângulo retângulo e um corte no triângulo retângulo, ajuda muito traçar uma paralela ao ângulo de 90 graus, saindo desse corte aqui no ponto N, tá? A resolução do exercício, ela só pode ser feita dessa forma. Então, nesse ponto N, eu vou traçar uma paralela ao lado BM. Vou chamar aqui de TN. Então, o que eu fiz? Eu tracei TN paralela a BM. Quando eu faço isso, aqui, se é paralela, aqui tem um ângulo de 90 graus. E aí, nós passamos a ter dois triângulos semelhantes, porque este ângulo P aqui, ó, é um ângulo comum ao triângulo PBM. Então, o triângulo PBM é um triângulo semelhante ao triângulo PPM. Caso, o ângulo, o ângulo. Tem um ângulo P comum e um ângulo de 90 graus. Ângulo P comum e um ângulo de 90 graus. Então, nós temos dois triângulos semelhantes. E o que ajuda agora? Nós sabemos que o lado BP mede dois centímetros. Eu dividi esse lado, não ao meio, tá, gente? Não é ao meio, é um traço. Você não pode nada informar pra gente que essa paralela que eu fiz divide o lado BP ao meio. Não posso concluir isso. Então, eu vou chamar esse pedacinho aqui de A, tá? BT de A. E aqui, então, vai ser dois menos A. Ok? Então, se tudo B até P mede dois, de B até T eu chamei de A, e de T até P eu chamei de dois menos A. Esse X que eu quero descobrir aqui, eu vou fazer em função de A. Todo esse triângulo BNT, eu posso calcular os lados dele em função de A, pra que eu fique com uma incógnita só. Então, o que nós vamos ter aqui? Vamos usar aqui tangente. Tangente é cateto oposto com cateto adjacente. Então, eu posso escrever que tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto ao ângulo de 30, que é TN, sobre o cateto adjacente, que é BT. Substituindo, o que que a gente tem? Raiz de 3 sobre 3 é igual a TN, que eu quero descobrir, sobre BT, que é A. Então, eu tenho que 3TN é igual a A raiz de 3, tá? Então, TN, segmento TN, vale A raiz de 3 sobre 3. Então, eu tenho que esse pedacinho aqui, em função de A, ele é A raiz de 3 sobre 3, tá? O que que eu posso fazer agora? Eu posso usar aqui a semelhança de triângulo. Se o triângulo BPM é semelhante ao triângulo PTN, eu posso falar que raiz de 3, que é a base, está para, né, esse cateto, essa base, que é A raiz de 3 sobre 3. Assim como esse cateto maior, que é 2, está para o cateto menor, que eu chamei de 2 menos A. Então, eu usei aqui agora a semelhança de triângulo e eu consigo descobrir o valor de A. Então, raiz de 3 está para esse lado, esse e esses são paralelos, né? Então, raiz de 3 está para A raiz de 3 sobre 3. Assim como esse cateto maior, que é 2, está para esse cateto menor, que é 2 menos A. Usando a semelhança entre esses triângulos. cruzando, 2 vezes A raiz de 3 sobre 3 é igual a raiz de 3 que multiplica 2 menos A. Como você tem uma raiz de 3 aqui, uma raiz de 3 aqui, o que que eu posso fazer? Cancelar essas raízes, tá? Porque é uma multiplicação. Então, o que que ficou? 2A sobre 3 é igual a 2 menos A. 2A é igual a 3 vezes 2, 6 menos 3A. Passo para cá, 5A é igual a 6, A é igual a 6 quintos. Se A é igual a 6 quintos, eu posso substituir os 6 quintos aqui, né? E aplicar o teorema de Pitágoras, se eu quiser, nesse triângulo. Mas eu acho mais fácil, como eu quero calcular o X, usar aqui, se A é 6 quintos, ó, A é 6 quintos. Para o triângulo BTN, o A é o cateto adjacente do ângulo 30 e eu quero descobrir o X. Então, eu acho mais fácil, vou fazer aqui em cima, tá, gente? É calcular agora o lado X, que é o que eu quero descobrir, através do cosseno do ângulo de 30 para o triângulo BTN. Então, o cosseno do ângulo de 30 vai ser o cateto adjacente, que é A, sobre a hipotenusa, que tem um ângulo de 90 graus, né? Então, a hipotenusa, que é o X que eu quero descobrir, que corresponde ao lado BM. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, é igual a 6 quintos sobre X. Então, se eu cruzo, eu vou ter raiz de 3X é igual a 2 vezes 6 quintos, 12 quintos. X é igual a 12 quintos, tá multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu já vou multiplicar pelo inverso. X é igual a 12 sobre 5 raiz de 3, que eu vou racionalizar. Raiz de 3, raiz de 3, vai dar 12 raiz de 3 sobre 5 vezes 3. Cancelo aqui, X é igual a 12 por 3, 4 raiz de 3 sobre 5. Então, o segmento BN, que é onde vai ser o corte, mede 4 raiz de 3 sobre 5, que corresponde à letra B. Então, nesses exercícios que envolvem triângulo retângulo, gente, principalmente para quem quer fazer aí, Fubestium e Camp, é muito comum você traçar uma paralela ao ângulo de 90 graus, para gerar dois triângulos que sejam semelhantes.